Governo de Lajeado, oportunidade para todos. O verão está chegando. Para evitar a proliferação de mosquitos, o Governo de Lajeado está intensificando o combate ao Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Você pode ajudar evitando o acúmulo de água, do lixo e do mato em suas propriedades e calçadas. Em vias e espaços públicos, o município oferece recolhimento de lixo e serviço de capina. Lembre-se, a cidade é a extensão de seu lar. A equipe da Vigilância em Saúde está focada no combate ao mosquito da dengue. A população é orientada, principalmente, a receber os agentes. Fernando Dio, de que maneira a população pode ajudar no combate? A melhor forma de combater o mosquito da dengue é a prevenção, que deve ser feita a partir da eliminação de recipientes com água parada, seja ele de qual o tamanho for, desde uma simples tampinha de garrafa até uma piscina ou uma caixa d'água sem tratamento ou sem cobertura. É preferível que se faça a eliminação desses recipientes do que o combate por meio de inseticidas. Porque os inseticidas, eles prejudicam não só o meio ambiente, mas também podem trazer prejuízo às próprias pessoas. E como é que está sendo realizado esse trabalho em torno de 1.700 residências em Lajeado, foram mapeadas, para que exista esse trabalho? Como é que ele está sendo feito? Bom, esse trabalho é um trabalho diferenciado, que se chama o levantamento rápido de índice, para que nós chegamos a uma apuração mais concreta do real índice de infestação do mosquito Aedes aegypti aqui dentro do município. Então, ele é feito a partir do apoio de um software fornecido pelo Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Combate à Dengue, onde é lançado dentro desse programa todos os dados referentes ao número de quarteirões, número de residências do município por cada bairro. Então, esse programa faz o sorteio de quais os quarteirões devem ser visitados. E assim, a gente consegue montar uma malha, uma rede, para que se tenha uma cobertura bastante ampla em todos os bairros do município. Então, todos os bairros serão visitados. E como você mesmo mencionou, Cícero, serão em torno de 1.700 casas, o que representa cerca de 5% dos imóveis do município. Não só casas, mas também terrenos baldios, áreas de comércio, enfim. Outra equipe trabalha no combate ao pernilongo, ao borrachudo e também aos animais tidos como peçonhentos, como baratas, ratos, pulgas, carrapatos e bichos de pé. O Centro de Controle de Zoonoses e Vetores também pode ser acionado pela população. Eleia Wessel explica como a população pode ajudar nesse trabalho, mas também pode acionar o serviço aqui, que é realizado através da SEMA. Exatamente. A gente tem vários serviços que a gente faz, que é o controle de ratos, pulgas, carapatos, bichos de pé e mosquitos e borrachudos. Esse serviço pode ser acionado através do telefone 3982-1222. A pessoa se identifica, passa o endereço completo e a equipe vai até o local e faz a aplicação do produto. É importante o pessoal saber desse trabalho e saber como acionar o serviço, porque ele é de fundamental importância também para que a cidade se mantenha mais limpa e que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Exatamente. A gente pede sempre a colaboração dos munícipes em relação, principalmente mosquitos, baratas, que isso exige muito o cuidado das pessoas em casa. Por exemplo, os mosquitos, uma coisa que a gente encontra muito, que a equipe encontra no dia a dia, é a questão das garafas PET, pneus, potes de água, tudo que é atirado no quintal que dê esse acúmulo de água parada, isso logo vai dar a infestação de mosquitos. Então a gente pede a colaboração. Outra coisa importante é as bromélias, que é uma coisa que ninguém dá importância. Então as bromélias acumulam muita água. Então é importante que isso seja observado também, que esse acúmulo de água vai gerar muitos mosquitos. Então são cuidados que a população pode contribuir. Um programa do governo de Lajeado. Oportunidade para todos.